A igreja é o corpo de Cristo e é uma comunidade terapêutica. Mas há muitas igrejas que são comunidades adoecedoras e não curadoras. O propósito de Deus é, através da comunhão dos santos, comunicar a vida, a santidade, a sanidade nesses vasos comunicantes. E ao mesmo tempo que nós estamos num processo de santificação, nós estamos num processo de transmissão de cura uns com os outros. A palavra igreja, ela aparece a primeira vez quando Jesus faz uma enquete. Ele faz um levantamento com os discípulos a respeito do que pensavam sobre ele. Nós temos em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 20. Vamos ver o texto bíblico. 16 de Mateus, 13 a 20. Chegaram, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Versículo 14, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? O que que eles dizem? Então nós temos aí, eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Simão Pedro, respondendo, diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, diz-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está dos céus. Deus, eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino, do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era, quem era, que ele era Jesus, o Cristo. Então aqui nós temos o pano de fundo da revelação do que é a igreja. O Senhor Jesus estava nas colinas do rio Jordão, ali em cima, na região de Cesareia, onde havia o templo da deusa Pan. E onde havia todo tipo de sacrifícios e também de tentativa de cura para as enfermidades. Talvez aí venha a palavra pandemônio. E há demônio por tudo quanto é lugar, a deusa Pan. E Jesus conversa com os seus discípulos e disse, o que vocês capturaram aí a respeito do filho do homem? Então, levantaram algumas ideias. Parece com João Batista, que havia ressuscitado. João Batista tinha perdido a cabeça. O outro disse, tem semelhança com Elias? Parece com Jeremias, profeta? As opiniões sempre variam. E ele pergunta, mas vocês? E Pedro, então, ele dá uma resposta que Jesus considera que não foi Pedro que teve. Ele disse, você recebeu um cochicho de meu pai. Foi meu pai que soprou isso para você. Porque ele disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus coloca esta posição que esta pedra, ele iria edificar a sua igreja. Jesus, o Cristo. E este é o modelo curador. O modelo salvador. De todo aquele que olha para ele. Nós precisamos entender que igreja não é edifício. Isso aqui, muitas vezes, nós chamamos esta casa de igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um local. Onde a igreja se reúne. Aí nós usamos uma figura de linguagem, uma metonímia, chamando de igreja, o local onde a igreja frequentemente se reúne por um período. Mas é um erro, é um uso equivocado. Eu frequentemente estou falando lá da nossa casa de reunião, a igreja batista. Vou para a igreja. Não, eu não vou para a igreja. Eu vou para o local onde a igreja se reúne. Outro equívoco que a gente usa é que a igreja não é um clube de bons amigos para final de semana. Não é um mero ajuntamento de bons amigos. Ah, nós vamos lá porque é um bom local para a gente viver, criar filhos. É uma casa que a gente aprende muita coisa. Então, a gente usa essa ideia também que é equivocada. Aliás, o meu filho, ele me deu uma vez um nocaute. Ele foi formado. E um dia nós estávamos em São Paulo jantando. Ele e eu. E ele disse, pai, a pior coisa que você já fez na minha vida foi me levar para a igreja. Porque quando pequeno, eu levava os filhos para a igreja. Até uma certa idade eu levava. Depois que eles são grandes, eu espero que o Espírito Santo faça a obra na vida deles. E que eles cheguem para a igreja pelo Espírito Santo, não por mim. Porque quando eu levo, eles vão forçados. Mas quando o Espírito Santo traz, eles vão voluntariamente. E eu olhei para ele assim e disse, meu filho, eu quero lhe pedir perdão. Eu acredito realmente, eu creio realmente que a igreja é o melhor lugar na face da terra com todos os defeitos que ela tem. mas ainda é o melhor lugar para a gente viver neste mundo é na igreja de Jesus Cristo que tem trigo e tem joio. Mas é o melhor lugar. Eu quero lhe pedir perdão. E quero lhe dizer uma coisa, meu filho. Se você está preocupado com isto porque você gostaria de pecar e você, pela cultura da igreja, está sendo proibido de pecar se eu puder lhe dizer uma coisa bastante radical vai e peque a vontade, meu filho. porque o meu Deus é mais poderoso do que o seu pecado. Ele estava com a boca aberta quando eu terminei a frase e com o garfo cheio de massa e ele ficou assim e ele ficou assim por alguns segundos ele ficou me olhando e dizendo meu pai ficou louco mas é verdade eu sou louco eu sou louco pela loucura do evangelho da cruz de Cristo porque ou nós cremos que este evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a cura de todo aquele que crê ou então nós vamos brincar de ficar em igreja só para entretenimento mas a igreja não é isso a igreja é o grupo das pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo para ser instrumento de cura neste mundo alguém disse muito bem a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de um homem leva o mesmo nome da sua cabeça se minha cabeça está grudada no corpo a cabeça chama glênio o corpo chama glênio se a igreja é o corpo de Cristo a igreja é a expressão de Cristo o que que você põe em uma chocolateira chocolate chocolate e o que que você põe numa cafeteira café e o que que você põe numa chaleira chá e o que que você põe numa cristaleira cristal e o que que você põe num cristão Cristo o cristão o cristão nada mais é do que a vida de Cristo quando Saulo de Tarso ia com aquelas cartas para perseguir os cristãos lá em Damasco o Senhor o nocauteia o derruba e ele no chão sem visão ouve a voz e ele diz assim quem és tu Senhor e ele responde eu sou Jesus a quem tu persegues mas Saulo estava perseguido o Simão o Felipe o Tiago os cristãos e Jesus diz assim eu sou Jesus a quem tu persegues toda vez que uma pessoa me persegue ela não está me perseguindo ela está perseguindo Jesus que vive em mim ou você entende isso ou você não entende nada de cristianismo porque cristianismo é não mais eu vivo mas Cristo vive em mim e para que eu não viva mais eu preciso morrer não tem jeito para que Cristo viva em mim um dia eu estou falando de terapia igreja corpo de Cristo terapêutico um dia cheguei uma pessoa e disse Glênio tem uma menina que tentou suicídio ela está lá no hospital evangélico você poderia ir lá visitá-la eu disse vou sim quando eu cheguei lá no quarto onde ela estava ela estava toda contida leitada na cama com faixas enrolando nas pernas nos braços na barriga e ela revoltada se debatendo quando eu entrei no quarto ela disse quem é você o que você está fazendo aqui eu queria era morrer o que você veio fazer aqui eu digo ô moça como é que você está eu não quero saber de nada aí ela elogiou minha mãe meu pai fez disse uma porção de coisas me mandou embora mandou fazer tais coisas impronunciáveis aqui eu queria morrer e eu disse a coisa que eu mais quero é que você morra se eu que eu quero mesmo é que você morra de uma vez para sempre aí ela disse como assim eu digo você é tão ordinária que nem para se matar presta corta muito mal aos seus braços para chamar atenção porque você vive dentro de si mesma como se você fosse o centro do universo e aí ela começou a prestar atenção é uma das mulheres uma das moças ela devia ter uns 17 para 18 anos ela estava estudando na universidade lá em Londrina uma das moças mais bonitas que eu já vi e ela teve um namoradinho que deu o chute nela ela nunca tinha ninguém que descartou ela então ela para chamar atenção tentou o suicídio aí eu sentei perto da camisera abri a gaveta tirei o novo testamento dos gideões e comecei a dizer olha Deus quer que você morra porque para você não tem jeito você não vale nada mas não é só você que não vale nada eu não valho nada e Jesus Cristo não veio aqui para dar um pintar uma coisa dar um uma pintura numa coisa velha ele veio aqui trocar e fazer de novo e quando eu fui falando e fui pegando os textos bíblicos que Jesus nos atraiu na cruz que ele nos incluiu naquela morte que ele morreu não apenas por nós mas ele morreu conosco nos levando a morrer com ele e mostrava os textos para ela ela toda amarrada está aqui escrito essa escritura de Deus e ela disse assim mas eu creio nisso eu digo agora já não é mais comigo meu trabalho era pregar o trabalho de crer do Espírito Santo esse não é trabalho mais meu agora o Senhor faz a tua obra aí ela virou e disse eu creio que eu morri com Cristo hein se você crer não precisa sentir nada creu creu o Senhor me solta eu digo agora soltar não é comigo também não eu tenho que chamar o médico aqui chamar isso é minha enfermeira enfermeira a moça quer que solte ela não pode soltar ela está ela está convulsionada ela está ela disse não estou mais enfermeira olhou disse vou confiar nisso foi lá chamou o médico o médico veio conversou com ela um pouco mas pode me soltar doutor eu estou crucificada com Cristo veste nisso dentro está louco é todo dia aí ele virou e disse assim o senhor se responsabiliza eu digo eu não respeço para o leves não quem vai se responsabilizar foi o que fez a obra dela esse se responsabiliza nós precisamos sair de cena porque Jesus pode fazer todas as coisas tu és o Cristo o filho do Deus vivo o médico foi lá e desamarrou ela ela sentou nós começamos a conversar nisso chegaram os pais dela e eram de outra cidade tinham chegado ali foram providenciar hotel aí eles chegaram e ela está conversando comigo e eles minha filha o que que aconteceu que você está tão calma assim e ela dizia eu estou crucificada com Cristo e não vivo mais Cristo vive em mim e o pai e a mãe me olharam assim eu digo não aqui aconteceu o milagre aí fui pegar para eles agora eu precisava curar eles porque o fator curador a terapia é Jesus Isaías 45 22 vamos dar uma olhada nesse texto Isaías 45 22 esse texto é um texto clássico que ele diz assim olhai para mim olhai para mim e sede salvos e sede libertos olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra porque eu sou Deus e não há outro olha só essa palavra que está ali e sereis salvos pode ser salvo pode ser são e pode ser santo olhai para mim quando eu olho para Jesus eu encontro o remédio para curar a minha alma ou sarar a minha alma e curar o meu corpo porque as as enfermidades são psíquicas e as doenças são físicas gerador e a enfermidade ela é adoecedora mas Jesus Cristo pelas suas pisaduras ele nos sarou e a igreja tem que ser este vaso comunicante da terapia da cura do Senhor ele produz um estado de bem estar um estado de libertação eu costumo abraçar as pessoas meus abraços não são abraços de de político aqueles abracinhos assim para pegar voto não eu pego a pessoa e trago para pé seguro às vezes 20 25 segundos não tem nada de ficar batendo nas costas é simplesmente abraçar e eu tenho tido algumas experiências muito notáveis porque eu fui abusado sexualmente quando eu tinha sete anos de idade Deus me deu a graça de trabalhar com os abusados e ali pode ser uma hora de diagnóstico porque ele se manifesta na dor que traz na alma se a cólera que sinto a dor que mora na alma distrai cada ilusão que nasce tudo que punge tudo que devora o coração se no rosto se estampasse se o espírito que chora visse através da máscara da face quanta gente que inveja agora nos causa então piedade nos causasse quanta gente que ri talvez existe cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturoso ri por fora mas uma dor por dentro e como é que vai diagnosticar isto este hipócrita que vive uma aparência um fingimento só numa igreja terapêutica uma igreja que não finge santidade mas crê em santidade e crendo em santidade não exclui ninguém mas acolhe aceita para tirar a máscara da face e trazer a cura eu encontro as vezes pessoas que dizem pastor naquele dia que você me abraçou eu fui curado graças a Deus que não fui eu porque quem abraça é aquele que vive em mim é aquele que está em mim é ele que gera essa ocitocina e é o hormônio mais precioso para a nossa a cura das nossas enfermidades aliás eu vi um 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 videozinho outro dia que me pressionou não sei quantos já viram esse pessoa estava entrando no Starbucks e ele resolveu olhou para trás assim e uma senhora ele disse assim paga o café o meu café e paga o café para aquela senhora que está vindo aí atrás eu não a conheço ela também não me conhece só diga para ela que alguém pagou e que mandou dizer para ela que ela é muito amada e ele saiu e ele disse que teve uma alegria tão grande quando ele fez aquilo aí a moça a mulher parou e ele disse olha o seu café já foi pago e a pessoa que pagou disse que a senhora não conhece mas ele mandou dizer que a senhora é muito amada a mulher teve uma descarga de alegria aí ele contou esse que fez pagamento contou isso para um especialista ele disse você sabe o que aconteceu comprovado que quando você faz o bem sem esperar nada em troca aquilo faz mais bem para você do que para o outro mas você teve uma descarga de ocitocina no seu corpo ocitocina é aquele hormônio que a mulher quando tem criança ela está com uma dor de parto terrível mas na hora que pare a criança ela tem uma sensação de alegria porque é produzida a ocitocina nela ela olha para aquele negocinho que lhe trouxe tanta dor e ama profundamente ele disse isso houve essa descarga de ocitocina em você depois houve na mulher que recebeu benefício sem saber e houve também na moça que vendia e desencadeia isto num processo comunicativo quando nós vivemos numa igreja terapêutica terapêutica numa igreja que sabe que as pessoas tem defeitos mas está disposta a perdoá-las a amá-las como Jesus amou isto não só faz bem para quem faz para quem recebe mas para quem ouve os testemunhos isso vai ser fator curador um fator curador e essa pessoa contou essa história e um rapaz que estava num restaurante ele estava tomando café viu quando três senhoras entraram no restaurante sentaram e ele pensou oh meu Deus faz dez anos que minha mãe morreu como eu gostaria de tomar um café com ela mas eu estou impossibilitado mas aquela senhora que sentou ali parece tanto com minha mãe eu vou eu vou dar um jeito aqui aí chegou para as três estavam sentados ele disse eu me desculpa senhoras é faz dez anos que minha mãe faleceu e eu fiquei com tanta vontade de pagar um café tomar um café com minha mãe mas não tinha quando a senhora entrou a senhora parece tanto com minha mãe e eu queria pagar um café para vocês essa mulher se levantou e veio e disse faz duas semanas que eu perdi um filho da sua idade e as dois se abraçaram e ali houve um processo curador um processo terapêutico nós vivemos num mundo seco nós não vivemos num mundo nós não nos tocamos com a última pescaria de jesus com os discípulos os discípulos haviam passado a noite toda pescando não pegaram nada jesus aparece já ressuscitado lá na praia pegaram alguma coisa trabalhamos a noite toda não pegamos nada joga para o lado direito e aí peixe que não acabava mais mas joão teve a a possibilidade de contar e contou cento e cinquenta e três grandes peixes por que que esse número está ali cento e cinquenta e três eu não acho que a bíblia tem nada por acaso e nem acho que foi registrado por acaso alguns estudiosos dizem que cento e cinquenta e três era o número de espécies de peixes que tinha no lago de Genezaré então era como se ele estivesse dizendo olha eu vou salvar de todas as tribos e povos e nações pessoas que eu vou encontrar pessoas e vou salvar mas tem um estudioso holandês que me chamou muito a atenção e ele fez a pesquisa ele diz que Jesus no seu ministério terreno ele tocou pessoalmente em cento e cinquenta e três pessoas quando ele tocava ou quando ele se deixava tocar havia cura mas não é toque abusivo não é toque de safado não é toque de bandido que quer fazer se aproveitar do outro é toque de amor todos nós todos nós sofremos neste mundo com palavras a bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua com a língua eu posso matar e com a língua eu posso curar tem muita gente aleijada por causa de palavras duras ou de pais ou de avós ou de pastores ou de vizinhos que criaram amargura e uma pessoa amargurada ela ela adoece e é um processo adoecedor você casar com um homem amargurado ou uma mulher amargurada você vai ter uma família que vai sofrer com essa amargura e vai adoecer e eu vi numa cidade do estado de São Paulo ali perto de Campinas alguém escreveu na parede assim amargura letras bem grandes aí alguém foi lá no lugar do G escreveu um C amargura e eu achei aquilo fantástico se palavras duras e palavras ferozes elas magoam e ferem as pessoas as palavras produzidas pelo amor elas curam elas são palavras curadoras sanadoras e a igreja me parece é o grande hospital para curar os feridos deste mundo Deus Deus me deu um tempo uma série de mensagens vocês podem procurar isso no site da primeira igreja batista em Londrina o médico ferido é uma série de mensagens e mostra que nós temos um Deus que é o nosso médico Jesus ferido ferido que cura pelas feridas deles nós fomos curados mas há uma historinha eu estou terminando é que havia um médico que estava no poço de Betesda é um é uma peça teatral o médico está no poço de Betesda esperando a sua vez para ser curado quando as águas mexessem e ele estava ali quando a água mexeu ele foi entrando o anjo disse você não e o médico então diz assim mas por que eu não ele disse porque se você for curado você vai perder a empatia para tratar dos seus pacientes muitas vezes Deus não vai tirar a dor que está na nossa alma para que nós possamos poder tocar naqueles que sofrem aquela dor vai ficar lá aquela marca vai ficar lá mas você vai ser um instrumento terapêutico neste mundo de dores e você vai ser uma benção para cuidar de pessoas que sofram quando eu contei lá na Bolívia num congresso de pastores com quase 500 pastores que eu tinha sido abusado sexualmente com 7 anos de idade depois daquela pregação eu fiquei até quase 5 horas da manhã ouvindo as dores da alma daqueles pastores alguns deles que foram abusados pelo pai um deles foi abusado pelo pai e ele abusava as duas filhas e esse homem não via solução para eles a não ser a hipocrisia a falsidade mas naquela madrugada nós pudemos ver que é Jesus ali na cruz ele assumiu não só os nossos pecados mas assumiu também as nossas frustrações e doenças e enfermidades mais tarde mais uns anos depois ele me escreve uma carta ele disse aquele dia foi o dia da minha ressurreição foi o dia em que Deus colocou no meu coração uma nova perspectiva de vida eu creio nisso eu creio numa igreja que é curadora ninguém vai ser salvo por críticas por reclamações por murmurações você está apontando o dedo para o outro não vai lhe ajudar em nada vai só lhe atrapalhar mas você mostrando o que Cristo fez na sua vida e o que ele faz vai ter solução para muita gente eu creio no poder do evangelho que Deus nos dê graça para crer e sermos libertos de nós mesmos porque o meu maior problema não são os outros eu achava que meu casamento teve muitos problemas eu achava que meu casamento estava ruim a culpa era da minha esposa e depois Deus me mostrou o problema dela é dela agora o seu problema é seu e é eu que vou tratar com isso o dela eu trato com ela não adianta você querer botar o dedo na cara dela porque você não vai resolver o problema agora eu vou resolver os seus eu digo então começa logo porque eu preciso ser liberto de mim porque o meu maior problema sou eu se eu ficar liberto de mim ai eu vou viver melhor e foi a revelação da minha morte com Cristo que trouxe essa grande experiência que estou crescendo nela a cada dia que Deus faça isso na vida de vocês tá bem nosso Pai revela-nos a suficiência de Jesus Cristo te operar a cura no meio do teu povo em nome do teu filho e nós oramos Pai amém amém eu não não eu vei